para chegar na sua mão, é isso mesmo que você está ouvindo, Deus manda te dizer que existe uma vitória que está para chegar nas suas mãos, esse áudio ele está chegando para você por um agir e por um trabalhar de Deus é chegado um tempo de dupla honra, de restituição e de conquista na tua vida por isso que Deus está fazendo esse áudio chegar para você alegra o teu coração, porque esse Deus é Deus fiel para te dar vitória prepara o teu coração para receber esta oração que eu vou fazer pela sua vida eu sou o bispo Bruno Leonardo e o Senhor me tocou para fazer esse áudio ele me disse que chegaria nas mãos das pessoas que ele escolheria e se chegou até você, aleluia, é porque você é a pessoa escolhida eu estou aqui em espírito de oração, falando isso e declarando a sua vitória e o seu milagre eu quero orar pela sua vida agora, prepara o seu coração eu gostaria que você deixasse sua mão direita aberta para eu orar pela sua vida Senhor meu Deus e meu amado Pai Deus Todo-Poderoso eu acredito que este áudio está chegando até esta pessoa por um agir, por um trabalhar do teu espírito e da tua presença e enquanto este áudio meu Deus está chegando meu Deus nesses ouvidos a vitória está chegando na mão desta pessoa nessa mão agora que se abre nesta mão agora meu Pai que se abre para receber esta oração da mesma forma que esta mão se abre o coração desta pessoa se abre para ti aleluia orando aqui eu sinto a tua presença a confirmação que tem vitória chegando a confirmação que tem milagre chegando a confirmação que o Senhor está enxugando o tempo de lágrima e trazendo um tempo de renovo um tempo de alegria um tempo de vitória pode abrir a sua mão porque o Senhor manda te dizer enquanto você recebe esta oração eu sou Deus que trabalho na sua vida eu sou Deus que trago para tua mão que devolvo o que foi roubado o que foi tirado o que foi arrancado porque eu sou Deus de restituição diga eu creio em nome do Senhor Jesus ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o bom nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje, amanhã e para todo o sempre e você diga amém e amém toma posse acredita a vitória está chegando nas tuas mãos eu quero fazer um pedido a você eu quero que você envie esta oração para todas as pessoas que você ama de verdade e você quer muito bem a elas quando ela receber esse áudio por você ela vai entender que ela é uma pessoa especial para a sua vida que Deus te abençoe grande e poderosamente forte abraço e aí Legenda Adriana Zanotto